O disco solar está brilhando em cima do meu altar Reflete o sol gerando fogo, fogo que vem do céu Se estimula de Deus, cai a fogo, fogo que vem do céu Trazendo a pureza nesta casa, casa de gente fiel O disco solar está brilhando em cima do meu altar Reflete o sol gerando fogo, fogo que vem do céu Se estimula de Deus, cai a fogo, fogo que vem do céu Trazendo a pureza nesta casa, casa de gente fiel O disco solar está brilhando em cima do meu altar Reflete o sol gerando fogo, fogo que vem do céu Se estimula de Deus, cai a fogo, fogo que vem do céu Trazendo a pureza nesta casa, casa de gente fiel Trazendo a pureza nesta casa, casa de gente fiel Trazendo a pureza nesta casa, casa de gente fiel